Olá, meus amores, minhas pipoquinhas, como vocês preferirem. Estamos chegando na reta final do nosso ano, que foi tão difícil. E hoje a Tia Jéssica trouxe uma historinha que mexeu muito comigo, me emocionou muito. E eu acho que também vai mexer com vocês aí de casa, tá bom? Ela se chama O que é o Amor? Então, vamos com a Tia Jéssica? Vai começar a história, começar a contação. Então, se preparem, minha gente, e abra o seu coração. Então, era uma vez, uma sala de aula cheia de crianças. E aí, de repente, uma perguntou. Tia, o que é o amor? A professora parou, olhou, e diante daquela pergunta tão inteligente, não sabia o que responder. Mas pensou, como já estava próximo ao horário de recreio, resolveu pedir para as crianças, todas elas, procurarem, darem uma volta pelo pátio e procurarem algo que despertasse aquele sentimento, o amor, dentro delas. Então, as crianças saíram apressadas à procura de algum objeto que despertassem nelas aquele sentimento tão curioso. Então, o recreio acabou. E a primeira criança disse, Tia, eu trouxe uma flor. Ela não é linda? A segunda criança disse, Tia, eu trouxe uma borboleta. Olha o colorido das asas dela. Ela não é maravilhosa? Vou colocá-la em minha coleção. E a terceira criança disse, Eu trouxe esse passarinho. E ele havia caído do ninho, junto com seu irmão. Não é uma gracinha. E aí as crianças foram mostrando o que trouxeram. Foi aí que a professora notou que uma aluninha estava quietinha no cantinho, toda quieta e vermelha, com vergonha. E nada tinha na mão dela. Então a professora perguntou, Alice, por que não trouxe nada para a tia? A Alice, timidamente, respondeu, Desculpe, tia. Eu vi a flor, senti o perfume dela. E pensei em arrancá-la. Mas eu pensei e resolvi deixar ela ali, para que o perfume dela ficasse ali por mais tempo. E outras pessoas pudessem sentir. Vi também a borboleta, toda feliz. E não tive coragem de aprisioná-la. Ah, e o passarinho, o irmão desse, que o amiguinho trouxe, eu vi ele também. Mas ao subir na árvore, eu vi que ele havia caído entre as folhas do seu ninho. E vi o olhar triste do sua mãe. E não tive coragem de trazê-lo. Então eu peguei ele e devolvi para o ninho. Então, tia, traga comigo o perfume das flores. A sensação de liberdade da borboleta. E o olhar de gratidão da mãe do passarinho, quando eu devolvi ele para o ninho. Mas tudo isso eu não posso mostrar. Então, a professora agradeceu a Alice e a deu nota máxima. Pois ela foi a única que percebeu que o amor só podemos sentir e trazer dentro do coração. E não em coisas materiais. E aí, minhas pipoquinhas? Gostaram da história? Espero que sim. A tia Jéssica se emocionou muito com a história. Porque eu estou com muita saudade de vocês. Foi um ano muito diferente para todos nós. Tivemos que ficar longe uns dos outros. Mas foi um ano de muito aprendizado. para a gente dar valor aos momentos que a gente tem junto. Aos abraços, aos beijos, às brincadeiras. E acredito que foi um ano necessário. Difícil, duro, mas necessário. E o amor é isso. É tudo isso que fala nessa historinha. E tudo isso que a gente viveu esse ano. Vocês acreditarem que a tia Jéssica estava aqui. E eu vou acreditando que vocês estavam aí. Mesmo longe. Então eu termino esse vídeo. Muito emocionada. E com muita saudade de vocês. Tá bom? Então é isso. Salabê. Salabim. Nossa história termina. Tchau. 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 Obrigado.